Valkyrie? Isso aí, hein? O que que tá dando risadinha, Nicolas? O que que você tá dando risadinha? Ô, qual classe que você tem na defesa, velho? Eu? Doc, Smoke... Ah, agora não tem mais como eu ver... Ah, o Alan foi de recruta, né? Alan, recrutinha. Recrutinha, recrutinha ali, ó. É um vacilo, né? É um vacilo. Vacilo, velho. Bora. Proteja as bombas. Vixe... Boa. Tô perdido. I'm gonna lag out. Céu do chão, hein? Ó o pinto do cara, velho. Quinhentos. Pior que o... quase o mesmo ali, velho. Ó o cara aí. Tá pior que o teu, né, velho? O cara merece um prêmio, né? Cinco segundos. É... 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 A gente tá jogando com três. Com três? Três. O cara saiu. O Alan tá parado. É mesmo? Pode dar TK no Alan. É... Ó o cara maldoso, velho. É... Pelo túnel eu não... Pode? Pode? Que maldade, né? Ah que... Da onde? Mas já é? Tava lá em cima, velho. Ah, você tava lá em cima? Ah, que mentira. Nossa, os caras tão tudo junto, velho. Ah, onde é que eles... Ah... Boa, tem mais? Aliados eliminados. Fire em cima. Quase. Que que é isso? No que que esse cara tava atirando, velho? Nossa... Ai, caiu também. Vamos ver... Acho que eu vou... De Buck. Coloca aqui a metralhadora. Olha! Buck com granadinha. Nunca mais voltou. Pô, não tem entrada aqui. Pô, não tem entrada aqui. Acho que é o mesmo lugar que nós, hein? Não. Não. É lá em cima. Aqui mesmo? Ele, achou. Achou, achou. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e cative-a. Não tem entrada ali. Não tem entrada. Tô numa... É lá em cima. Chega pra pôr. Que coisa bem? Que coisa bem? E aí O que é isso? Será que vai? Ah, o Dick não passou. Oia, boa! Nossa, quase não pula essa arma. Olha eu sendo avistado. Eu sei que eu tô sendo avistado. O cara pra fora? Ok, tem outro prédio. Não morre! Não morre! Boa! Boa! Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Ele tinha tomado muito tiro, velho. Ele já tinha tomado muito tiro. Acho que tiro de pistola e morri já. Bomba. Bandit. Grande Nicolas dormiu? Não, já tô aqui, né, velho? Tô aqui. Não sei como... Mantenha a área e as bombas protegidas. Ah, de novo aqui, velho. Você tem... Escudo, Nicolas? Eu tenho. Coloca aqui, então. Eu tenho um escudo. Não, não. Não, não. Foi mal. Foi mal sem querer. Eu não pego ele. O que é isso? Você está louco. Opa! Já vi drone, hein? Cá está. O escudo está no lugar, meu amigo. Tinha que fechar ali. Tinha que fechar ali. Olha o drone. Ô, Nicolas, marca o teto da... Da B, velho. Ou é da... Da B. É pra lá. É na cozinha, velho. Vai, 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 vai. Onde que é? Será, velho? Vi alguém já, Nicolas? Não. Opa! Achei. Ah. Não. 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 Museu de guarda. Toma. Como assim se o cara não morre, velho? Boa, tem mais? Boa, tem mais? Caraca GG Ainda resta um agente inimigo vivo Boa Isso aí Que loucura, velho, que a gente tá falando, né? Parece aí, eu acho que é do árabe, velho É das arábias? Certeza, né, meu? Ô, Nicolas, tem... Ah, com qual que você foi? Fuse? Eu fui com Fuse Fuse Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ah, chola, gringo Pô, onde que é, velho? Será que é no mesmo lugar que nós? Vamo ver Ah, não, eu não sei, eu acho que era lá em baixo Opa, é bar, hein? É bar Que? Deixa eu multar esse cara Cara chato É bar Loucura Loucura, cara Que isso, Nicolas? Morreu Eu fui loucaço Eu fui loucaço Eu fui loucaço, velho Você viu da onde que você morreu, velho? Se é lá da portinha ou ele tá dentro? Foi de uma portinha, velho Uma portinha Uma portinha Uma portinha Foi da portinha, meu amigo Vou dar a volta, vou dar a volta É, 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 é ativo Aqui não tem ninguém Ué, ah, não é bar, é lá em baixo, velho Interessante Morre Morre É o Jäger caminhando Aqui não vai vir ninguém Eu pulo até os pés Você derrubou o desativador Pô Boa Tinha que... Tinha que pegar a parada, velho Boa Ah... Os caras... Tão tudo espalhado, velho Tem um no bar O que é o Jäger? O Jäger O Jäger O Jäger O Jäger Vai atrás Subindo Vai agachado Subindo Valeu Valeu Quase Vixi Acabou de Valkyrie Mantenha a área e as bombas protegidas Vixi Rapaz O que é ruim? Pegue com as placas de cerâmica balística Revolta o carregador Peguei o coletinho Os inimigos localizaram a bomba Proteja Só mais 10 segundos Nossa, vai ter muita coisa pra fechar aqui Só mais 5 segundos Os inimigos localizaram a bomba Preparar para ação hostil Nova gravação ativa Câmera em posição Boa Pode fechar Os inimigos Parede Nossa, já destruíram Tem cara ai Ah, já Ah, já Ah, já Cadê o... Você é Doc, Nicolas? Pode jogar de longe Ah, esqueci Tem cara ai Ah, já Morri... Já era Ainda resta um agente aliado Ixi A porra Quem morreu com... Ah, eu morri com a... Com a Thermite Por que você tava com a mão na cara, velho? O cara lançou o Tordante? Eu não sei o que lançou, velho Tava tudo embaçado Isso aí E aí